E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E hoje galera eu estou trazendo um novo jogo pra vocês Chamado West Goon Fighter Um jogo baseado em meio estilo Red Redemption Pra quem conhece, um jogo de faroeste da Rockstar Muito famoso nos consoles Um jogo excelente E mano, esse jogo está muito legal Porque vocês estão observando que o gráfico está bem feito A movimentação está muito da hora E o melhor galera O jogo está super leve Super leve E o link vai estar na descrição Então baixem aí Depois do vídeo é claro Então já deixa o like também pra fortalecer que é bastante importante E bora pra gameplay Vamos conhecer o game Aqui a gente está disputando aqui contra esse cara Beleza, aqui atira Tá Ah, mandando pra loja Beleza Comprar alguma coisa Ah, Shotga, equipar Voltar Já era Que da hora galera Então aqui a gente pode estar trocando de arma aqui em cima Pelo que eu estou vendo Só que não dá pra trocar ainda Beleza, clicar no mapa Use Me curei Tranquilo Vamos lá Onde está mandando Aqui ó Ah, a gente pode estar chamando o cavalo Show galera Da mesma forma que ele chama o cavalo lá Ó, vou descer aqui Cavalão nosso Pá Da hora Da mesma forma que ele chama o cavalo lá A gente chama aqui também ó A gente chama Assoviano né Ele já vem A gente parte pra lá Aqui tem a opção de correr Olha só Que da hora cara E o melhor mano O jogo é mundo aberto Tá ligado Então você pode ir pra onde quiser Isso que é interessante Tá A gente chegou aqui no Beveler É Deve ser uma cidadezinha aqui né Alguma coisa tipo Beleza Chegamos aqui Tá mandando comprar munição Não, na verdade eu ganhei De bônus Diários Tranquilo mano Olha só galera Cidadezinha pacata né mano Bem estilo de Far West Mesmo ali tem um saloon Com certeza tem um banco Enfim Top demais Vamos fazer aqui a missãozinha rapidinho Ver o que esse cara quer aqui Olha mano O melhor cara Que o jogo não tá besando Nem 100 megas Isso que é incrível Como pode isso né Nem 100 megas E o jogo tem um gráfico Muito bonito Tá ligado Já aceitei a missão aqui E aí meu Tranquilo velho Beleza Então aqui em cima Troca de arma Troca galera A gente tem a shotgun Que é que tá na nossa mão Tem essa faca aqui E também temos A nossa arma Ó Oi Tudo bem Vai lá pro saloon Vai lá pro saloon Não é danada Com certeza vai pro saloon Aqui tem um saloon Não sei se dá pra entrar ainda Acho que deve dar Mas eu vou fazer a missão lá Que tem pra fazer Olha só O jogo tá muito bonito Cara Muito bonito mesmo E eu recomendo E eu recomendo vocês Baixarem galera Ó Tem outra paradinha Pra entrar aqui Beleza Vamos entrar aqui galera Acho que aqui Tipo é uma mudança De mapa né Beleza Beleza A gente já tá aqui Tem a parte de penhasco Né meu Tá mandando ir pra lá Vou chamar meu cavalo Aqui pra ver Chamei Beleza Vamos dar uma voltinha Aqui pra ver Ô Apertei errado Tem uns caras aqui Não sei se tem que matar eles Acho que não Vamos dar o rolê aqui Pra gente ver o mapa O cavalo já cansou Topzera hein galera Topzera demais o jogo Ó Dá pra ir pra cá também O mapa é imenso Cara É Pelo jeito A gente vai ter que ir lá mesmo Onde a gente tava Quer ver Ah tá Pelo jeito A gente vai ter que ir lá mesmo Aqui já tem outra entrada Pra ir Tá vendo ó Tem outra entrada Tá mostrando que tem um cavalo No mapa Mas não sei onde é Beleza Vamos matar alguém Pra ver mano Vamos matar alguém Pra ver cara Vamos pegar shotinho aqui E vamos matar alguém Pra ver Ah Ele não é Não é ladrão não É pra matar Vai fugir não Já era Não droppou nada Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do jogo Mano Um jogo bem estilo Red Dead and Damaged É o mesmo Pra Android Super leve E bem bacana Recomendo vocês baixarem Firmeza pessoal Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo